Olá, no vídeo de hoje eu vou te mostrar dois alimentos milagrosos que vão te ajudar a emagrecer de forma muito mais rápida. Mas primeiro você já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal pra você receber todo o conteúdo aqui em primeira mão. Bom, na verdade a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, não existe alimento que emagrece. Pra emagrecer você precisa adotar um conjunto de ações que vão contribuir pra aumentar a sua saúde e consequentemente reduzir o peso gordo. Mas isso você já sabia, né? Então no vídeo de hoje, na verdade, eu vou falar sobre dois alimentos que podem fazer alguma diferença no seu processo de emagrecimento e podem te ajudar a perder aqueles últimos quilinhos que insistem em continuar aí na sua barriguinha. Porque se você já pratica algum exercício físico e se você já se alimenta de forma saudável grande parte do tempo, aí sim esses dois alimentos podem ser um plus no seu processo de emagrecimento. E o primeiro alimento são as proteínas. Pra emagrecer você precisa comer mais proteínas ao longo do dia. A proteína é um alimento importante que pode te ajudar muito a perder peso, a reduzir a gordura corporal, a melhorar o controle da glicemia no sangue e ainda prevenir a perda de massa magra. Isso porque a proteína é a grande responsável pela manutenção e reconstrução dos músculos. E se você não sabe, os músculos são os tecidos que a gente tem no corpo que mais consomem calorias pra se manter em funcionamento. Ou seja, quanto mais músculo você tem, mais calorias o seu corpo gasta sem você ter que fazer nenhum esforço extra pra isso. Ter uma boa quantidade de massa magra é um fator importante pra acelerar o seu metabolismo. Não é chá e nem água com limão em jejum que acelera o seu metabolismo. O que acelera o seu metabolismo é ter uma boa quantidade de massa magra. Então a gente pode dizer que a proteína tem maior efeito termogênico do que outros alimentos. Porque o seu corpo vai gastar muito mais calorias pra digerir e absorver 100 gramas de carne, por exemplo, do que pra digerir e absorver 100 gramas de arroz ou 100 gramas de fruta, por exemplo. E todo esse excesso de trabalho dos órgãos pra digerir essa proteína faz o seu corpo queimar mais calorias sem que você tenha que fazer nenhum esforço extra pra isso, entende? Inclusive, depois que você come proteínas, o corpo aumenta a liberação de hormônios que agem na saciedade, inibindo o apetite e impedindo que você coma em excesso ou que você sinta fome o tempo todo. Porque a proteína tem uma digestão muito mais lenta, então ela passa muito mais tempo na barriga sendo digerida. E isso te deixa mais cheia e mais saciada, evitando que você fique beliscando besteirinhas ao longo do dia. Até porque grande parte das vezes é nessas beliscadinhas aí que você consome calorias demais sem perceber e acaba engordando. E outra coisa importante que você precisa saber é que a proteína é um alimento que estimula pouco a insulina. E eu tô sempre dizendo aqui, se você quer emagrecer, você precisa manter a sua insulina estável ao longo do dia. Porque quanto mais insulina você tem circulando no sangue, menos o seu corpo vai usar gordura que já tá estocada aqui como fonte de energia. E mais gordura o seu corpo vai aprender a guardar tudo que a gente não quer, né? Então quando você come muito carboidrato ou quando você consome muitos alimentos industrializados, tipo bolo, biscoito, rosquinha, doces, você tem um pico de insulina. Mas aí em pouco tempo essa insulina baixa de uma vez. E quando a insulina baixa muito rápido o corpo já sinaliza a fome de novo. Porque o seu organismo ele não gosta de deixar a glicose muito baixa. Senão ele já entra assim numa espécie de alerta. Mas quando você come proteína, esse tipo de alimento vira a glicose de maneira mais lenta e gradual. E isso acaba estimulando a insulina de forma muito mais lenta. E aí a glicose acaba ficando mais regulada. Porque ela vai demorar mais tempo pra se elevar e vai demorar mais tempo pra baixar. E no final das contas o seu organismo não vai sinalizar a fome. Porque se o estoque de glicose ainda tá aqui ó, estável, isso quer dizer que você ainda tem energia suficiente. Então o seu corpo não vai sinalizar a fome. Repito, manter a insulina estável ao longo do dia é importante pra emagrecer e pra não acumular gordura. E nisso a proteína te ajuda bastante, ok? E essa é a grande mágica por trás das proteínas. Você come, fica de barriga cheia por mais tempo, sente menos fome, come menos. E aí emagrece. Não é bom demais? Agora, toma cuidado com essa informação, hein? Não é pra se entupir de proteína. Proteína em excesso também pode virar gordura. E ainda pode comprometer a sua saúde. Porque o excesso de proteína pode aumentar o risco de desenvolver pedras nos rins. E ainda causar alterações no metabolismo do cálcio. Então, não é além nem aquém. É a dose correta. A dose média pra um adulto saudável varia entre 1,5 a 2 gramas por quilo de peso por dia. Ou seja, se você pesa 60 quilos, você multiplica 60 por 2 gramas. E o resultado serão 120 gramas de proteína por dia. Lembrando que 120 gramas de proteína não é igual a 120 gramas de carne. Por exemplo, um bife de frango tem uma média de 30 gramas de proteína. O meu intuito aqui é te mostrar que talvez você esteja consumindo poucas proteínas. Menos do que deveria. Principalmente se você é mulher. Isso é uma coisa que eu pego no pé aqui das minhas pacientes. De forma geral, as mulheres consomem poucas proteínas. Olha aqui um exemplo clássico. Se você come um pão com ovo no café da manhã, uma fatia de queijo e uma fruta. Nessa refeição, você ingeriu uma média de 10 gramas de proteína. Aí no almoço, você come um bife de carne que tem uma média de 30 gramas. Aí no lanche da tarde, você toma um iogurte natural que tem uma média de 6 gramas de proteína. E no jantar, você come outro bife de frango ali que tem uma média de 30 gramas de proteína. Ou seja, somando tudo isso daqui que você ingeriu, dá uma média de 70 gramas de proteína. Ou seja, um pouquinho mais da metade da sua necessidade diária. Viu como que você precisa calcular isso aqui direitinho? É claro que você não precisa comer essa quantidade certinha aqui todos os dias. Porque os nutrientes, eles se equilibram ao longo da semana. Num dia você come mais, no outro dia você come menos. E no final de uma semana, você fica ali na média. O problema é quando você sempre ingere menos. Menos, menos e menos. É essa a realidade que eu vejo aqui no meu consultório. Aí você treina, não vê resultado na academia. O corpo não define. Aí você tem dificuldade para perder gordura. Aí você sente mais fome. E o erro de tudo isso pode estar na quantidade de proteína que você está comendo. Que provavelmente está abaixo do desejado. E o segundo alimento mágico que vai te ajudar a emagrecer é a aveia. Na verdade, a aveia não vai te emagrecer. É óbvio, né? Mas ela pode contribuir muito para o seu processo de emagrecimento. A aveia é um cereal muito nutritivo. Porque ela tem grande quantidade de fibras solúveis e insolúveis. E essas fibras alimentam as bactérias boas do nosso intestino. Contribuindo principalmente para aumentar a imunidade. Para diminuir a inflamação do corpo. Para melhorar o funcionamento do intestino. E todos esses fatores são imprescindíveis para o seu emagrecimento acontecer. Essas fibras da aveia vão formar tipo um gel na parede do estômago e do intestino. E isso vai aumentar o bolo alimentar. E fazer com que esse bolo alimentar fique por mais tempo ali na barriga, sabe? Sendo processado. E isso vai aumentar a sua saciedade. E te impedir de ficar atacando a geladeira toda hora. E outra coisa bacana sobre a aveia. É que ela também controla a liberação de açúcar no sangue. Contribuindo ainda mais para manter a sua insulina estável. Lembra que eu acabei de falar que manter a insulina estável é fundamental para o emagrecimento? Além disso, hoje a gente tem estudos que mostram exatamente a mesma coisa. A fibra da aveia pode ajudar no controle da pressão arterial. E também no controle dos níveis de colesterol. E tudo isso reduz os riscos de infarto. E a aveia também contém antioxidantes que combatem os radicais livres. E evitam o envelhecimento precoce da pele. E tanto faz você comer aveia em flocos ou farelo de aveia. A diferença básica que existe entre as duas coisas. É que na aveia em flocos os grãos de aveia são inteiros e prensados. E aí você mantém todos os nutrientes e todos os carboidratos da aveia. Já o farelo de aveia é obtido apenas da casca dos grãos da aveia. Então ele tem mais fibras e menos carboidratos. Os dois tipos são excelentes para a sua saúde. Mas se o seu principal objetivo é emagrecer. Vale a pena investir e aumentar o consumo do farelo de aveia. Justamente porque ele tem menos carboidratos. E consequentemente menos calorias. E você pode incluir uma ou duas colheres de sopa de aveia no seu dia a dia. Porque eu te garanto que isso só vai trazer benefícios para a sua saúde. Mas olha só, não esquece de beber muita água. Se você aumenta o consumo de fibras na sua vida. Mas esquece de beber água. Adivinha só, você vai ficar constipada. Porque as fibras, elas puxam toda a água do intestino para poder formar o bolo fecal. E aí se você bebe pouca água, a fibra vai ficar presa lá no seu intestino. E você vai sentir um monte de desconforto. Vai sentir dor abdominal, vai ter cólica, vai sentir gases. Então beba mais água. Se você achou esse vídeo bacana, não esquece de curtir, de deixar o seu comentário. E principalmente de compartilhar com alguém. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.